Há reportagens do Virgílio, diretamente aqui das festas da cidade de Abrantes 2017, no momento em que a Sra. Presidente da Câmara da Doutora Maria de Salvo Kerk e sua comitiva se desloca aqui à feira, aqui à festa, aliás, onde estão as tasquinhas, para fazer de facto a abertura oficial das festas 2017. São 19h15, no momento de facto a comitiva, acompanhando a Doutora Maria de Salvo Kerk, dignícia Presidente da Câmara Municipal, se dirige aqui para fazer de facto a inauguração aqui à abertura das festas da cidade 2017. Hoje é o dia de Santo António, é o dia 13, as festas decorrem de 13 a 18 de junho de 2017. A Sra. Presidente da Câmara Maria de Salvo Kerk, que possivelmente vai cumprimentar com a sua comitiva, evidentemente, que vai cumprimentar todas as tasquinhas que aqui estão, que está sempre simpática, com um sorriso, sempre amável a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Abrantes. Portanto, vem uma grande comitiva, vejo aqui vários presidentes, a Sra. Vereadora, a Doutora Celeste, vejo aqui também o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Rocio Soltejo, o São Miguel, e outras entidades oficiais que estão a acompanhar a comitiva com a Doutora Maria do Céu Albuquerque, que a todos cumprimenta com um sorriso como é característico da Doutora Maria do Céu Albuquerque. Também o Sr. Provedor, o Dr. Ruiz, vereador da Câmara, o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia e várias entidades oficiais a acompanhar esta comitiva com a Doutora Maria do Céu Albuquerque. Vamos acompanhar em vídeo, não vou fazer fotos, uma vez que estou a fazer vídeo, não vou fazer fotos, há muita gente a fazer fotos, portanto, é indispensável eu estar a fazer fotografia. Faço só o vídeo da presença da Doutora Maria do Céu Albuquerque e sua comitiva a abertura das festas de Abrantes 2017, decorre, como já disse, de 13 a 18 de junho 2017. Vamos tentando acompanhar a Sra. Presidente da Câmara, mas ela agora trocou umas voltas, foi por outro lado, mas já a consegui encontrar aqui junto à tasquinha dos Aragões de Alfredo. Como já tinha dito, e é a panágio da Doutora Maria do Céu Albuquerque, sempre este sorriso agradável para toda a gente que se encontra aqui nestas fasquinhas, e é sempre acompanhável de... Também ali vai cumprimentar a pessoa do Senhor. Obrigado.